É um filme que é muito pessoal, mas que não é biográfico. Ele tem alguns elementos que eu trago das coisas que eu conheço, das coisas que eu vivi, mas não tem nada a ver comigo exatamente. Mas o que eu acho mais legal desse filme é que não é o ponto de vista do menino que joga handball, é o ponto de vista da mãe. Esse filme partiu muito do momento que eu tive filho, que como eu saí de casa muito cedo, eu nunca tinha pensado no que os meus pais podiam ter sentido naquele momento que eu saí. E aí eu comecei a pensar, caramba, daqui a pouco eles vão crescer e eles vão embora numa hora. E aí eu lembrei do momento que eu fui embora. Então é um filme do que eu imagino que foi, o que os meus pais sentiram e o que eu imagino do que vai ser quando os meus filhos forem embora.